Fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire nesse vídeo, tem muita novidade, hoje eu vou mostrar mais vazamentos aqui da atualização pra vocês, tem bastante coisa interessante, o que vem amanhã também, tem algumas mudanças aí no calendário, como eu falei, teria mudanças aí no calendário, mas lembrando, deixa aí seu like, se você for novo, se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Instagram, que é o Venni, underline mods, lá eu trago mais novidades pra vocês, e agora sim, vamos pro vídeo. É galera, pra nossa infelicidade, aparentemente, o novo Royale, ele não vai ser com ticket de diamante, o Royale Noivo das Rosas, ele a partir de amanhã, vai começar amanhã galera, e eu acho que vai substituir o Diamante Royale, né, então lá dentro vai ter o ticket Token Barraca do Beijo, usado somente no Royale Noivos das Rosas, então, essas duas skins, realmente galera, Royale duplo, não é Diamante Royale normal, sempre aí, eles tem que fazer alguma coisa, né, Alguma gracinha, as skins estão aí galera, eu não acho que teria necessidade de fazer um Royale especial pra essas skins, poderiam ser as duas, um Diamante Royale duplo, só com tickets mesmo galera, os pacotes eles não são reciclados, mas são assim, parecidos com outros pacotes que já tem, entendeu, então, e esse tema aí de namorados, assim, sempre tem aqui no jogo, então eu acho que seria normal, só deixar aí no Diamante Royale, mas como sempre, eles querem lucrar, mas galera, ó, esse Token aí, Barraca do Beijo, Eu não sei como vai conseguir, então pode ser que a gente consiga uns desses Tokens, que é praticamente tickets, né, a mesma coisa, de graça, de graça aí no evento aí que vai ter do Arrayá, se não tiver, aí eu não sei onde a gente vai conseguir esses Tokens, né, talvez na Loja Misteriosa, porque a Loja Misteriosa, daqui a pouco eu já comento, né, ela vai chegar também galera, ela vai chegar essa semana, no sábado, fica aí ainda no vídeo que eu vou falar sobre a Loja Misteriosa, Mas enfim, o que vai chegar amanhã também, o pacote Hypado, não só o pacote Hypado, mas também vai ter o pacote Rolezeiro e o pacote Pantera Cor-de-Rosa, tudo dentro do mesmo web-evento galera, que é o web-evento Rave de Prêmios. Eu falei sobre esse web-evento chegar essa semana aqui no calendário, só que as skins ainda não tinham sido confirmadas, agora foram confirmadas aí esses três pacotes, e você tem a chance de pegar os três, porque o Rave de Prêmios, ele é igual caçar os prêmios, só que a diferença é que você escolhe os seus prêmios, aí depois que você escolher os seus prêmios, você vai ter que conseguir os cinco Tokens, né, pra pegar até o prêmio principal, depois que você zera, você pode reiniciar o evento e escolher outras skins, só que aí até lá você já vai gastar muito diamante, então não vale a pena se você vai querer pegar todas as skins, se você quer escolher uma, talvez você gaste um pouco menos, mas tipo, mil e poucos diamantes, eu não lembro, dois mil, não lembro, vou testar amanhã pra vocês, juntamente vai ter também a nova Thompson, noivo das rosas, que tava dizendo no calendário o que seria no Arma Royale, ó, tô falando pra vocês, as coisas mudam, não tem efeito essa, tá, essa daí é a secundária, a principal aí do Arma Royale, essa daí da AN-94, noiva das rosas, que saem os efeitos das rosas, no calendário, dizia ser as duas juntas, né, infelizmente não vai ser, só que eu acho que o Arma Royale não é amanhã, tá, galera, o Arma Royale, ele vai ser na na sexta-feira, eu acho, na sexta ou no sábado, um desses dois dias vai ser o Arma Royale, mas só tô comentando por causa da Thompson mesmo, que era pra ter vindo, então comenta aí o que vocês acharam, o pacote hypado aí, confirmado pra amanhã, tavam me pedindo bastante pra comentar sobre o pacote, só que foi de surpresa, galera, a Garena não tinha avisado nada, não tinha falado quando ele ia voltar, só vai voltar. Galera, a maioria dos servidores tá trazendo de volta as skins Redenção, quatro delas, né, que é o Praga Fantasma e a versão robótica também, e também o Fogo Faminto, ó, vou mostrar pra vocês aqui, galera. Aqui, ó, o que vem aqui nesse evento? Vem o Facão, que deu de graça no passado pra gente, aí vem também o pacote aqui da Miséria, e aí vem também o pacote da Peste, esses daqui são os dois de 2019 aí, da Redenção, aí vem o Fogo Faminto, que era do ano passado, e também o Praga Fantasma, que também era do ano passado, esses quatro aí tão nesse web-evento, galera. Tipo um evento aí que você tem que girar e tem esses quatro itens principais mais o Facão, né, então acho que são cinco. Cinco itens principais, e aí dentro tem várias outras coisas também, ó, tem várias coisas aqui no tema Redenção ainda, e aí você vai conseguir nos prêmios até, né, conseguir esses. Ainda o evento, acho que nunca chegou pro Brasil, né, então não tenho muito o que comentar, mas a maioria mesmo, galera, vários servidores trouxeram esse web-evento. Eu já fiz um vídeo hoje mostrando todos os itens do evento Redenção, galera, e tem esse servidor que acabou de trazer aqui um evento pra você pegar o que, ó, o facão de graça, galera. É totalmente de graça aí, fazendo login de sete dias. Esse facão muito bonito da Redenção, que é o machete glacial. Sinta o frio glacial e invadir os seus ossos. Então, tem quatro, tá, galera? Tem quatro skins de arma branca, no caso, que tem da panela, do facão, tem também da katana e também do bastão. Tem várias skins de arma branca, pode ser que todas sejam de graça, ou algumas, né, duas pelo menos, não sei. Ou, tipo, algumas, tipo, uma ou duas, né, mas aqui, ó, o facão tá de graça. Mais um servidor já começando uma coisinha só da Redenção, que é um login de sete dias, que você vai conseguir esse capacete, galera. Eu tinha falado que era uma mochila, me desculpa, eu pensei mesmo que fosse uma mochila, mas a mochila é outra, eu já mostrei, inclusive, ela pra vocês. Então, é um capacete daqueles que evolui, né, galera, que tem níveis. Aqui é o nível zero, eu acho. Fica tipo um cabelo, não fica tão feio como uns que já começam como um capacete, assim, todo estranho aqui, dá, talvez dá pra fazer alguma combinação com alguma coisa. Aí, com o capacete, né, fica desse jeito, assim. Vamos agora pras possibilidades da loja misteriosa, galera. Vamos começar com o pacote Príncipe Mocotó, porque esse pacote é reciclado, eu sei, mas como a loja misteriosa nunca vem, assim, no começo do mês, então pode ser diferente do que das outras vezes que eles já fizeram, né. Mesmo o pacote sendo reciclado, pode ser a primeira vez aí de vir um pacote reciclado na loja misteriosa como item principal, né. Príncipe Mocotó é relacionado ao tema do dia dos namorados, veio desde fevereiro, e agora tudo nesse tema aí tá vindo agora, então é bem provável mesmo que seja esse pacote. Tem o feminino também. O pacote Princesa Chiclete, aqui o cabelo da skin. Nem sei se eu já mostrei esses pacotes pra vocês, mas eu acho que já mostrei sim, galera. Aqui é o sapato, tem também a saia aqui, e a parte da blusa também da skin. Tem duas skins aí recicladas. E é claro, galera, é só a possibilidade dessas duas. Tem outras duas também skins que são melhores aí e são novas da atualização. E aí tem esse outro pacote, que é o pacote Metaleiro Platinado, galera. Esse pacote é muito top. As cores lembraram muito as cores do pacote Sombra Roxa. Quando eu olhei pra esse pacote já lembrei na hora, não sei porquê. Tem pintura facial, tem também aí o cabelo, galera. Esse pacote aí tá muito top pra loja misteriosa. E se eles seguirem aquela ordem de loja misteriosa com skins novas, então pode ser que sejam essas daí. São, acho que são uma das únicas aí da atualização que tem a possibilidade pra ser loja misteriosa. Tem também um lobo. Acho que é um lobo, né, aqui do lado com efeito no ombro. Ficou muito bonita essa skin. Aí tem o pacote Gótica Platinada, que ficou muito bonita essa skin também. Alguns detalhes são parecidos da skin masculina, como a pintura facial, né. A pintura facial é praticamente a mesma, eu acho, mas ficou bonito também. Tem o cabelo. Tem a parte no ombro, né, o lobo no ombro. Acho que é o mesmo também, galera. Ou mudou o lado do ombro, mas as duas skins aí estão muito tops. Comenta qual que vocês querem que venha. Será que é reciclado ou será que essas daí mesmo que são novas. Vamos conferir as novas caixas de loot da atualização. Ó, só tem caixa de loot top aí. Começando com a caixa de loot procurados. Mostrei ela, vocês já sabem onde é, né, do passe. Já tinha mostrado lá pra vocês. Do passe de elite procurados. Aí a próxima é do passe de elite de agosto, que é dos espantalhos em chamas. Sinceramente, todos os itens desse passe de agosto tá muito bonzinho. Eu pensei que ia decepcionar um pouco esse tema de espantalhos, mas olha, galera, não esperava por essa. Mostro pra vocês também o passe completo em outro vídeo, é claro, pra vocês ainda pra mostrar hoje. Mas continuando, caixa de loot visão do mestre. Essa daí, visão do mestre, tem a mesma temática mesmo daquelas skins que tinha no ranking de token. E vem na próxima temporada da ranqueada. Tem uma caixa de loot do Free Fire Max. É, galera, você baixou um item do Free Fire Max. Sem ter o Free Fire Max, não tá no Brasil ainda, mas mesmo assim, tá aí dentro do jogo. É a caixa de loot Raios Max, né. Tem a caixa de loot Glacial, que é da Redenção. E ó, tô te convidando de novo. Passa no vídeo de hoje, galera, que eu mostrei aí todos os itens do evento Redenção. Ou praticamente todos, né. Mas enfim. Essa caixa de loot Amor Glow tem muita coisa nesse tema aí de música. A descrição tá aí, esse símbolo significa eu te amo, I love you, na língua de sinais americana. Ó, que legal. Tem até uma explicação na caixa de loot. E eu mostro os outros itens nessa temática. Pode ser um evento ou pode ser nada também, né. Mas ó, tem a caixa de loot Ciborgue Azul. Tem muita coisa nessa temática de Ciborgue também. E pode ser que esses itens aí, ó, tem uma mochila também. Nesse Ciborgue Azul, que é terraridade vermelha. Pode ser que tenha a ver com a XM8 evolutiva, mas pode ser que não também. E a caixa de loot McLaren, que eu não consegui entender o que é essa caixa de loot. Mas parece que são rodas ali do lado, não sei. Mas é que a parceria McLaren chega em breve também aí no jogo. Mas foram essas as novidades. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai deixando aí seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificação para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, tchau galera. Até o próximo vídeo.